Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu já andei também abrindo uns no meio do caminho, então tem pouca coisa aqui É só pra dar uma atualizada mesmo Eu fiz a fusão da Paladín, que eu vou estar mostrando aí também pra vocês E peguei meu primeiro Efrite Elemental Mas eu não vou estar falando qual elemento que eu peguei ainda Vou mostrar no vídeo aí, vocês vão ver E vamos lá pra fusão, né? Fusão não, desculpa Vamos lá pra Evocações Vai ter um evento novo aí que é pra despertar os mobs, né? De 4 estrelas pra 5 estrelas e pra 6 estrelas Então já vamos pegar uns food aqui pelo menos, né? Bom, eu tenho um pergaminho lendário 3LD 15 pergaminho místico Tenho pedra, mas pedra eu vou caçar semana que vem Porque eu quero a Kutigur, né? A Anabel, todo mundo sabe, né, Xande? Sou apaixonado por ela Dei sorte na conta da Bina03 A Bina03 tem, tá usando Tá melhorando as runas dela ainda Mas tá usando, tá sendo de ajuda grande Nessa semana também Dei sorte pro Xande O que a gente pegou, Xande? Um Xandra Pegamos um Xandra E você também não fala também Qual que você pegou Mas você pegou também um Ifrit, né? Peguei Na guild lá Com as pedras de guild E logo mais a gente vai estar postando Vídeo da conta do Xande também Por isso que a gente não vai falar agora Mas vamos lá pro que interessa, então Vamos fazer aqui primeiro Os pergaminhos místicos, então Tô torcendo, hein? Tô torcendo pra raio E fora a Anabel Eu queria um, talvez um Lushan Que vai me acelerar no gigante E vamos ver o que vai dar aqui Se vier a Nat 5 é maravilha Bora lá, pessoal? Bora, Xande? Sim Olha lá Já não deu raio, hein? Nossa, hein? Esse é o mais difícil disso aí Vamos lá, mais um Opa! Raio! Opa, opa Olha Ária, né? Se eu não me engano O nome dela é Ária, né? Ela é... Ela é... Ah, não Não é essa aqui que é boa, não Xande, eu tava confundindo já Ela é de água Mas tá bom, tá bom Vamos... Vamos torcer pra mais coisas aqui, né, Xande? Vamos lá Torce pra brilho É, que brilho Blizzard, mano Eita Vai dar sorte pra mim não, Xande? Aperta uma vez aí, Xande Olha aí, o Xande deu sorte, hein, gente? Vamos lá Dá esse mágico, hein? Tá bom, aperta de novo, Xande Aqui A mão aqui Não põe a mão na frente, Xande Senão o pessoal não vê Deixa que eu aperto Dois high, hein? Mas nat 5 ainda não Ipicomprestos Vai ser food Outro golem de água agora Fusão também Fusão já completei Opa! Agora sim, Xande Olha o nat 5 agora O nat 5, o nat 5 Uia! Não, eu já tenho ele já Vai ser food pro Orion Eu também tenho o Orion Ainda não tá upado Tá brilhando, Xande E portanto tá brilhando Agora vamos torcer pra vir o nat 5, né? Não Vai Mais uma portada, Xande Pra dar sorte Isso Ai, não veio high, hein? Ó, meu Mave ainda não tá totalmente upado Importante que a terceira skill dele tá upada Mas vai pro Mave também Cadê o brilho? Mais brilho Tem mais dois Vai sair mais brilho Esses dois, será que sai brilho? Ai, meu Deus Esse é o último? Ai, não brilhou também, Xande Impe campeão Tô fazendo um de fogo desse aqui, viu? Mas vai ser só quando eu tiver bem mais pra frente, né? Eu só tô guardando agora porque eu quero fazer ele Bom, Xande Pergaminho Místico só deu Três raio Três raio, né? No total Dois raio Dois ou três Dois ou três Então agora nós vai pro LD Tô precisando de uma altura, hein? Será que vem agora uma altura? Ah, vou saber Saber Vamos ver O jogo que sabe, hein? Então vamos lá Não brilhou Não brilhou A armadura viva é bom também A armadura viva é bom Eu tô fazendo um cobre também Aos poucos tô fazendo vários Nossa, duas armaduras vivas seguidas aí? Não, né? Aí não é bom Bom Ai, nada de raio Três aí Lizard, mano Eu acho que eu já até tenho esse Lizard, mano Se não me engano Ou tenho de escuridão Bom, galera Agora É certo que vem raio, né? Porque é um LD Só vamos torcer pra um Nat 5, né? Hum Será que a gente vai ter sorte hoje em Nat 5, pessoal? Vai que sai um Vai sair o quê, Xande? Não sei Bom Vamos lá Faz figuinhas aí, Xande Figuinhas Já cai duas mãos Bora lá Ah, raio é garantido Então Ah, Nat 5 Vem, Nat 5 Ah, X1 X1 Você já tem? Eu já tenho uma X1 O que que eu vou fazer agora? Duas X1 Skill up eu não vou dar É 4 estrelas, né? Então eu vou guardar Tá bom Não tá tão bom, mas tá bom É, galera É isso aí Agora eu vou colocar na sequência aqui também Ó, fusão da Paladin E vocês vão descobrir também Ali tem 50 Ah, é verdade Tem mais um LD aqui no pedaço, né, Xande? Sabe o que eu ia deixar passando batido? Vamos torcer pra esse brilhar então? Vamos, vamos, vamos Vamos o último, vamos o último Brilha, brilha, brilha 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 Não, ela é boa, Xande Ela é boa, viu? Essa aqui, se eu não me engano É a melhor de todas E depois vem a de água Que eu já tenho também Essa é Julie Eu não lembro o nome dela agora É boa essa aqui, Xande Me falaram que é boa Olha, eu já ia esquecendo Se não é o Xande lembrar Bom galera, é isso aí Deu mais ou menos, né Não foi muito bom Não foi muito ruim Bom, vocês já estão vendo ali também Que eu mosquei Deixei ali o Ifrit que eu peguei, né Que foi o Tessarion Os status dele ainda não tá bom Ainda tá nível 5 também Peguei a Paladin, né Que nem eu falei Fiz a fusão dela Também o status dela Tava melhor, porém no free removal Eu tirei as runas dela Coloquei outras aqui E é isso aí, Xande Ó, brilhou aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5 5 vezes, Xande Brilhou Ah, tem mais um monte aqui, Xande Aqui eu deixei mais os food aqui Mas é isso aí, galera Eu vou tá deixando aqui A fusão da Paladin E eu pegando o Ifrit Mas eu quero agradecer aí A visualização de todos aí Deixa seu like Se você gostou desse vídeo Vou tá postando mais vídeos Torre da Ascensão Vou tá postando É... Vídeo da Bina03 Também aqui Deixa seu like Deixa seu comentário aqui embaixo Aqui E é isso aí, galera Falou Dá tchau, Xande Tchau Tchau Tchau, Xande Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.